Não acredito que o Romeu te pegou no flagra. Pois é. Agora a gente só depende de você pra poder ficar de olho nele e na Julieta. Sabe, Patrick, seria ótimo se você se esforçasse mais pra poder chamar a atenção dela. Mas como, Karen? Eu já fiz de tudo e nada dá certo. Você canta, não canta? Canto, mas... E canta muito bem, por sinal. Obrigada. Você canta muito bem também. Pera, como é que você sabe? Você nunca me viu cantar? Eu vivo de seu cantor. Ah, claro. Obrigada. Bom, é... Voltando, né, Patrick? Ao que interessa. Você tem que usar esse tipo de coisa ao seu favor, entendeu? Não sei. É que eu sou muito ruim nessas coisas, sabe? Sempre que eu tento chamar a atenção de uma garota, dá ruim. Entendi. Mas pode deixar aqui nisso aí, eu te ajudo. A B testa é muito feliz. O que ajuda muitas vieweletjas que de はir flux 있으면 elas maisين. Um, eleve- bibak sua mãeLY. Um, eleve-chô. Um, eleve-剛剛-lêve o nenhum comentário. Eu estou com um danos. Um, eleve-chô. Um, eleve-chôr.